Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, nós já estamos inundados com a presença de Deus nesse lugar, nós já estamos agora encharcados com a presença de Deus nesse lugar, a glória de Deus nesse lugar é que ela é tão densa, ela é tão verdadeira e ela já está transformando tristeza em alegria, ela já está tirando cinzas e colocando coroas de alegria, revestes de alegria, o Senhor já está transformando o ambiente, mudando os destinos aqui, eu vejo onde essa transmissão está chegando agora, ondas, ondas da unção de Deus vão chegar até a sua casa mulher, ondas da unção de Deus, você que ainda está fazendo o jantar para os seus filhos, Deus para o seu marido, a unção de Deus vai pegar você aí nessa cozinha, a glória de Deus vai tomar a tua sala, o teu quarto, a tua casa, ondas da glória do Senhor estão aqui nessa noite, você chegou aqui desanimada, entristecida, achando que Deus não tem nada com você, Deus está falando, eu te atraí para esse lugar, porque eu te amo, eu te atraí para esse lugar, porque eu quero restaurar, construir a sua vida através da minha presença, a presença de Deus é viva nesse lugar, será que você pode falar com Ele? Será que você pode dizer isso para Ele, Pai? Eu não vim aqui em nome de uma denominação, eu não vim aqui ver uma mulher ministrar, Senhor, Senhor, eu estou sedento pela tua presença, eu quero a tua glória, eu sou como Josué, eu amo Moisés, mas o que eu quero, eu quero é a tua presença, eu quero permanecer na tenda, na tua presença, Pai, meu Pai, ao redor desse prédio aqui, e de cada casa onde essa transmissão está alcançando, eu te peço que o Senhor coloque anjos, com espadas desembanhadas de fogo, esse ambiente aqui, só o teu Espírito Santo fala, nós calamos todas as outras vozes, e nós declaramos que nesse ambiente aqui, esse ambiente é livre, esse ambiente não é uma gaiola, esse ambiente não manipula, esse ambiente é livre, é livre, é livre, é livre, porque é onde o Espírito Santo está, ali é a liberdade, ali é a liberdade, ali é a liberdade, esse lugar está cheio, cheio da presença de Deus, Jesus, tu és o Senhor, Jesus, tu és o Senhor, Jesus, Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Vem toma o teu caro de honrar, Senhor, Vem toma o teu caro de honrar, Jesus, 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 Jesus O nome que está acima de Teu nome Te adoramos, Te exaltamos Te exaltamos neste lugar Toda a voz, todas as mãos que se levantam É pra adorar o Teu santo nome É pra adorar o Teu santo nome Jesus Jesus Receba toda glória Receba toda honra Nosso amado Nosso amado Os santos e os anjos Se prostram aos Teus pés Os anciões Vem em Suas Coroas ao Cordeiro E a Ele canta Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Diga isso a Ele nessa noite Pois Tu és digno de tudo Senhor Tu és digno de tudo Pois tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Tua é a glória Se prostram aos Teus pés Se prostram aos Teus pés Tu és digno de tudo 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 Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Então vamos exaltar O Santo nome Te exaltamos 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 Todo estímulo Te exaltamos Ó Senhor Dia e noite são batidos Vem ser dia e noite Dia e noite Essa canção da tua noiva Dia e noite são batidos Nossa adoração Dia e noite são batidos Nossa adoração Dia e noite são batidos Dia e noite são batidos Dia e noite são batidos Vem ser dia e noite são batidos Som batidos Dia e noite são batidos Nossa adoração Dia e noite são batidos Meu Senhor Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo é em Ti E tudo é para Ti Tua é agora Tu és digno de tudo Senhor Senhor Tu és digno de tudo Pois tudo vem em Ti E tudo é para Ti Tua é glória Durante muitos anos O Senhor tem levantado homens e mulheres Que caminham com Ele Todo homem e mulher de Deus Que caminha com o Espírito Santo Consegue vê-Lo face a face Caminham e o Senhor acaba os levantando Porque a verdade é que o Senhor levanta aquilo que é dEle Só que muitos desses homens e mulheres Acabam se perdendo no meio do processo Porque as pessoas acabam colocando eles em lugares errados E nós sabemos que por isso Todas as vezes que Deus quer dar um start na igreja De algo novo Ele para Porque algo se perdeu, algo se corrompeu Vocês sabem do que eu estou falando A Bíblia fala muito sobre isso Sobre estarmos alinhados ao prumo de Deus O prumo de Deus não é o compasso Que o compasso ele pega a base na terra E mede conforme a terra O prumo não O prumo é segurar de cima Ele é alinhado dos céus para a terra E eu creio que o Senhor está para romper um avivamento no Brasil Eu creio que Deus vai romper o avivamento aqui no sul do Brasil Tem promessas que do sul do país Toda nação brasileira vai ser encharcada De norte a sul Deus não está fazendo isso porque tem compromisso com uma denominação Esqueça Ele não vai levantar o nome de nenhuma denominação E o nome de nenhum homem e de nenhuma mulher Porque quando existe isso ele não pode fazer E sabe É por isso que eu estou falando Eu quero sair da frente Eu não quero ser um atrapalho daquilo que Deus está fazendo Por favor Deixa eu falar algo para você Adore só a ele É ele Toda adoração Todo louvor É tudo para ele É tudo dele E uma das coisas que aconteceu no avivamento de País de Gales Foi que eles se dobraram ao Senhor E hoje eu vi o Espírito Santo falando conosco Vocês falam que eu sou digno de tudo Que eu sou Senhor, Senhor Mas vocês não fazem o que eu peço As canções de vocês estão cheias de palavras lindas Mas quando eu olho para a vida de vocês Eu não queria canções Eu quero a vida de vocês E eu creio que nós precisamos fazer algo como igreja hoje Do menor ao menor que está aqui Eu quero que a gente se dobre diante de Deus Como você dizendo assim Deus, eu não sou perfeita Realmente eu canto mais do que vivo Eu sou uma igreja que tem fama Que está quente, que é rica Mas eu sou pobre, nua Eu preciso comprar colírio para os meus olhos Eu preciso mudar a minha visão Eu preciso Eu quero me dobrar Se você tem algum problema físico Você não pode se ajoelhar Você pode só ficar sentado Não tem problema Mas se você pode se ajoelhar Os ministros de louvor Todos eles podem até parar de tocar Isso Isso Paulinho Pode sair da bateria Isso Pessoal do Mídias Quem puder ajoelha Todo mundo Todo mundo aqui Não tem espectadores aqui Todo mundo vai se dobrar nessa noite Ao nome Quem está lá Lá no estúdio Os bastidores Vocês duas também Não importa se vão conseguir gravar Ajoelha Ajoelha Todo mundo Nós vamos se prostrar diante do Senhor Se prostre Se prostre Diante daquele que é digno Isso 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 Pai nós nos dobramos nessa noite Dobra-nos Espírito Santo Dobra-nos Espírito Santo Dobra-nos Espírito Santo Que toda altiveça Que todo orgulho humano Nós queremos declarar Senhor Misericórdia da tua noiva Da tua igreja Nós cantamos mais do que vivemos Nós queremos ser parecidas contigo Jesus Dobra-nos Dobra-nos Dobra o nosso desejo Deus de aparecer Dobra o nosso desejo De ser importante Para as pessoas Senhor Nós queremos ser importantes Para ti Dobra-nos 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 Dobra tua noiva Tu és digno de ser adorado Que uma nova canção flua da tua igreja De corações dobrados De corações rendidos De homens e mulheres Que lançam as suas coroas Enquanto você se dobra O Espírito Santo te pergunta Qual é o tanto Qual é o tanto que eu posso te quebrar Nessa noite Qual é o tanto que eu posso fazer a minha vontade Na sua vida Você acabou de cantar Que eu sou digno de tudo 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 Nós nos dobramos diante de ti Jesus Nós nos dobramos Nós nos dobramos diante da tua majestade Jesus Nós nos dobramos diante da tua glória Nós reconhecemos o quão pequenos Somos diante de ti Nós nos dobramos diante de ti A vida é um sopro Mas nós somos tão orgulhosos Achamos que comandamos o nosso amanhã Nós queremos te pedir perdão Senhor Perdão Perdão pelos julgamentos Perdão pelas sentenças que saem da nossa boca Perdão Deus Como um pai que chega em casa e coloca os filhos no lugar certo Faz isso hoje Senhor aqui Nós nos dobramos Nós nos rendemos Nós nos arrependemos Eu vejo mulheres nas cozinhas ajoelhadas Eu vejo famílias inteiras ajoelhadas nas suas casas Para que entre o rei da glória Para que entre o rei da glória Para que entre o rei da glória Nós precisamos descer dos tronos Descer dos lugares Nós como igreja nos arrependemos Jesus Arranca os ídolos da igreja evangélica Pai Arranca a idolatria do nosso coração de ministro Senhor Nós precisamos é de ti do teu Espírito Deus Nós queremos ver de novo o paralítico Senhor andando Os sinais da tua noiva, daqueles que te seguem, daqueles que andam contigo Nós nos dobramos nessa noite ao Rei dos Reis Deus ao Senhor dos Senhores Ao Deus de Abraão Isaque e Jacó Há um Deus de gerações Há um Deus que não desiste dos seus Há um Deus que fez caminho no meio do mar Há um Deus que nunca abandonou o seu povo Há um Deus que enviou homens e mulheres e profetas Há um Deus que amou até o fim Se entregou até o fim Até a morte e a morte de cruz Ele não vai desistir de mim e de você Ele está nos alinhando igreja Ele está nos alinhando nessa noite igreja Voltem pra mim com choro Voltem pra mim de todo o coração Eu não quero as canções gravadas Eu quero as canções que fluem do coração de vocês Muitas vezes desafinados Mas completamente entregues e afinados A voz do céu O Senhor está falando claramente pra mim agora Ele está distribuindo canções novas Pra igreja Assim como a igreja foi marcada de tempos em tempo As canções mostram estações da igreja brasileira O Senhor está falando comigo Que Deus está mudando as canções da igreja brasileira Uma chave está sendo virada por esses dias E o Senhor vai liberar canções novas Estilos novos Formas de ministrar novas através das canções Se Deus te deu um dom de compor e de tocar Eu quero te encharcar com essa unção nessa noite Que você seja cheio O Senhor está falando assim pra você Ei, eu estou abrindo um caminho novo Você não percebeu ainda? Eu estou fazendo algo novo no meio da adoração no Brasil Eu estou liberando águas Uma unção nova Óleo fresco Óleo fresco Óleo fresco Pra aqueles que vão pras gravadoras Pra aqueles que procuram Homens e mulheres refúgio Não, não Pra aqueles que fecham a porta do seu quarto Com o seu instrumento E começam a adorar o único que é digno O único que é digno E a adoração vai fluir E canções novas Uma unção nova nesse lugar O Senhor também está falando com os intercessores Aqui nessa noite Falando assim, intercessores Eu estou levando vocês a um nível maior de intercessão Eu estou colocando colírio nos olhos de intercessores aqui Vocês começaram a ver coisas Ver coisas Vocês começaram a ver aquilo que não estavam vendo E a partir vocês vão ser Vocês vão começar a interceder E orar estrategicamente Pontualmente Pontualmente Ó Deus Nós nos arrependemos Nós declaramos Que só o Senhor é digno Que só o Senhor é exaltado Enquanto você vai se levantando nessa noite Com o seu coração alinhado ao prumo do céu Comece a falar com o seu Deus Vem a vida Vem a vida Não queremos só uma visita Vem a desfrutar Vem a vida Vem a vida Tu és adorado neste lugar, aqui neste lugar. Aqui neste lugar, e mais que Tu, nós queremos Tua glória. Tua glória e mais que Tu, nós queremos Tua glória. Tua glória e mais que Tu, nós queremos. Tua glória e mais que Tu, nós queremos Tua glória. Tua glória e mais que Tu, nós queremos Tua glória. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, me apaixona. Tua glória e mais que Tu, nós queremos Tua glória. Tua glória e mais que Tu, nós queremos Tua glória. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória e mais que Tu, nós queremos Tua glória. Tua glória e mais que Tu, nós queremos Tua glória. Amém. 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 Enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou, sim, Senhor, tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me Deus, 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 enche-me Deus. Enche-me, Deus Enche-me Enche-me A perda do lar Derrama Tua glória Derrama Tua glória Enche-me Até transportar Derrama Tua glória Derrama Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Com Tua glória Vem, vem, vem Com Teu cabode A glória não se foi A glória não se foi Enche-me Eu nunca vou Eu nunca vou me Eu nunca vou me acostumar Eu quero mais Eu quero mais Eu preciso de mais De Ti E menos de mim E menos de mim E a poder 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 Há poder, há poder Porque ao nome de Jesus tem toda a autoridade Nos céus, na terra e debaixo da terra Ao nome de Jesus, demônios saem retiradas Ao nome de Jesus, demônios são retirados Há! Há! Ocho tá feia quebrando Ocho tá feia quebrando Há! Ocho tá feia quebrando Ocho tá feia quebrando A tua cruz me deu libertação Me deu a salvação E hoje eu tenho livre acesso A cruz é disponível para mim A libertação disponível Através do sangue Através da cruz Através do nome de Jesus Flua, flua Espírito Santo Flua Espírito Santo Espírito Santo quer batizar aqui nessa noite Flua, flua, flua Espírito Santo Tens liberdade aqui Tens liberdade aqui Flua, flua, flua Pessoas que tem problemas na coluna Coloque a mão na sua coluna Deus está te curando nessa noite Pessoas com nódulos no seio Eu sinto Deus te tocando nessa noite Pessoas que tinham todo o corpo inflamado Com fibromialgia Doenças nos ossos Deus está te curando nessa noite Você vai andar e correr Você não se cansará mais Há poder no nome de Jesus Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Flua, flua Eu sinto Deus Eu sinto Deus Eu sinto Deus Inigualdade Inigualdade É divertido Inigualdade Eu sinto Deus Eu sinto Deus Hoje pra sempre reinar Teu é o reino Teu é o reino Tua é a glória E acima de todo o nome De todo o nome Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é Poderoso este nome é De quem é a glória? De quem é a glória? Acima de todo nome é poderoso Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus É claríssimo, poderoso Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Só tu és santo Só tu és santo Diga isso Só tu és santo Só tu és santo Não há outro povo Não há outro como tu Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar E amar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Sim, Jesus Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Oh, 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 oh Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar, eu vivo Só pra te adorar A base de mim Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Só pra te adorar Será que você pode aplaudir a Ele? Ele é digno Ele é exaltado Tu és digno e exaltado, Jesus Nós te amamos Que unção maravilhosa Que graça nessa noite Sabe, existem alguns momentos Tão especiais na nossa vida Onde nós precisamos levantar Verdadeiros altares de adoração a Ele Quando tá tudo difícil Quando a dor vem querer ser mais forte Quando as inseguranças, as incertezas A sensação de estar sozinha Eu posso me lembrar de Jacó Em Betel Jamais ele imaginou que aquele lugar Ia ser o lugar onde Deus ia escolher Pra tocar a vida dEle Talvez essa noite Talvez essa noite aqui pra você seja uma Betel de Deus Você vai sair dessa noite mancando Sendo tocado pela glória de Deus Deus vai mudar a forma de você caminhar Deus vai mudar a forma de você caminhar Vai mexer no seu caráter Eu creio que Deus vai fazer isso nessa noite Amém Você pode se assentar Aleluia Glória a Deus Vou falar algo que não tava aqui Pra falar mais Espírito Santo Mostrou isso agora Antes de começar Todos nós Todo movimento de Deus Tudo que nós vivemos em Deus Tudo Passa por estações e transições A gente não vai poder fugir das transições E parece que Deus marca tempos e tempos Pra girar algumas chaves E nos levar pra ambientes diferentes e novos E fazer coisas novas na nossa vida Mas é tão lindo como que Deus faz Porque Ele respeita a nossa estrutura Talvez algumas mudanças bruscas Machucam muito E sempre quando Deus vai Se Ele vai fazer uma mudança brusca Ele avisa antes Quando acontece Você vai pensar assim Era por isso que eu tava sonhando com aquilo Era por isso que eu tava sentindo isso Era por isso que Deus mostrou aquela situação Mas geralmente as transformações que Deus faz É como do dia pra noite A gente não usa essa expressão A gente não sabe exatamente Qual foi o momento que ficou noite Por mais que você fique lá fora Esperando a hora Parece que a noite cai E algumas mudanças na nossa vida Elas acontecem Existem algumas mulheres que estão aqui Escute que eu vou falar Que estão me ouvindo Você tá num tempo de transição E talvez O maior inimigo no tempo de transição É a gente não saber Se é Deus que está nos transicionando Ou se é a nossa vontade Que está fazendo as coisas E o Senhor tá falando aqui Pra algumas mulheres Não coloque a mão Deixa eu Transicionar você Sem o seu esforço Sem você colocar as suas mãos Você tá entendendo? Eu lembro que essa reunião Passou por muitas mudanças Falando dessa reunião específica Mas isso se aplica a tantas coisas Mas nessa reunião específica Eu lembro de tempos em tempos Que Deus me acordava de madrugada E dizia Filha mudou Eu falei Mas mudou como Deus? Mudou o jeito? Mudou a forma? Mas será que eu não vou perder a essência? É o meu maior medo Será que eu não vou me perder No meio dessa transição? Eu tava tão bem Eu não tô com vontade de sair daqui Porque o problema é quando Deus te transiciona Quando você tá confortável E o Senhor Nos transicionou várias vezes E eu percebo que Deus tá nos transicionando Mais uma vez Não sei como Mas que os ouvidos estejam atentos Que Deus tá transicionando E tá transicionando também Muitas mulheres que estão aqui Porque hoje na palavra Você vai entender o que eu vou falar A forma que Deus nos conecta É incrível E muitas vezes Você tá vivendo o que eu tô vivendo Gente, eu escuto isso direto Não tô acreditando nesse texto Que você acabou de postar Eu estou vivendo realmente isso Outras mulheres me procuraram Pastor, aquela ministração Meu Deus Era exatamente Parece que respondeu Todos os meus questionamentos Porque são Transições e conexões de Deus Então eu quero deixar Antes de continuar Não quero perder essa palavra Não tenha medo Mas não coloque a sua mão Assim como Zacarias diz Não pela força E nem por violência Mas pelo meu espírito Mas pelo meu espírito Pelo povo Se você veio pela primeira vez Você é de outra cidade Aqui, tem alguém? Pode falar Tubarão Aqui Araranguá Jaguaruna Tá o ônibus aí de novo? Não, tá? Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Jaguaruna já é o nosso quintal Vocês já são daqui Em nome de Jesus Mais alguém? Cachoeirinha Rio Grande do Sul Veio ônibus ou não? Veio ônibus? Todo mundo aí? Sejam bem-vindas Viu? Em nome de Jesus Caçapava do Sul Seja bem-vinda Em nome de Jesus Lá Ibiporã Paraná Seja bem-vinda São José dos Pinhais Eu conheço vocês Será? Sim, né? Fui lá já, né? Nos encontramos Aqui Eita! Com bandeira e tudo, gente Sejam bem-vindas Arara, São Paulo Te conheço também É vocês, né? O casal Aquele É isso? Entreguei uma palavra pra ti Há um tempo atrás Uma honra Te receber aqui Em nome de Jesus Mais alguém? Uberlândia Minas Gerais Cidade boa Perto de Araguari Glória a Deus Araranguá Como que é, gente? Paraíba Eita! Sejam bem-vindas Em nome de Jesus Aquela terra linda Do mar quentinho Das águas lindas Curitiba Sejam bem-vindas As meninas aqui de Curitiba Recife Recife Glória a Deus Do bolo de rolo Trouxeram um bolo de rolo? Eu sabia que vocês iam trazer Glória a Deus Aqui Jundia e São Paulo Horizontina Rio Grande do Sul Osório Guaíba Guaíba Canoas Igrejinha Sombrio Aqui, gente As gaúchas De tudo quanto é lugar Oh, gente Glória a Deus Via mão É isso? Glória a Deus Aqui Armazém Também Aqui As Criciúmeses Sempre sentam aqui, gente O que é que é? Eu sempre pergunto Aqui está o povo da Isara Da Criciúma Glória a Deus Glória a Deus Gente E quem estava estando Pela primeira vez É daqui Mas pode todo mundo Gente Que galera Seja bem-vinda Em nome de Jesus Vou fazer igual Luiz Hermínio Onde é que você estava, gente? Aleluia Estou muito feliz De estar aqui mais uma vez A quinta-feira Para mim Da reunião de mulheres É um dia diferente, gente É um dia que eu já amanheço Diferente Tudo ao meu redor É diferente E Deus Ele já vai Me embalando Desde De manhã Até a noite Me dando graça Para estarmos aqui E vivermos aquilo Que o Senhor tem Depositado Para Para esse tempo Bom Eu queria Antes de continuar Com a palavra Eu queria te dar Uma oportunidade De De ofertar Nessa casa Mas eu estou me lembrando Gente Nós batizamos Mais de mil pessoas Sábado passado Aleluia Eu estou ainda Com o meu braço Gente Às vezes chegavam Aqueles irmãos De dois metros De altura Sabe Aqueles irmãos fortes E dizem Senhor Só o Senhor Na minha vida Agora Mas Foi muito lindo Que nós vivemos Que colheita Que colheita Linda Não tem a ver Conosco Tem a ver Com o Senhor Quem está aqui Que se batizou Pode levantar a mão Será que você pode Aplaudir o Senhor Pelas decisões Do batismo De publicar A sua fé E Deus nos surpreende Né gente Eu que achei Que a lagoa Era bem melhor Eu estava tão triste Que a gente não conseguiu Fazer o batismo Na lagoa Eu não sei vocês Mas agora Eu quero o batismo Só dentro da igreja Maravilhoso Gente Foi tudo muito lindo E Também Vocês viram Disseram que eu estava Revoltada Domingo Sabe como é que são as línguas Eu não estava revoltada Eu dei um recado Aqui falando Que a gente tem Que construir oito salas Para o ministério infantil Gente Eu estava aqui domingo Conversando com uma família De repente eu olhei A fila enorme do infantil Eu corri lá Para ver o que tinha acontecido A nossa internet Tinha dado uma pane Porque é tudo Por um aplicativo QR code E tal Eu falei Vamos fazer manual Estou aqui Vamos ajudar Pastor é igual Palhaço de circo Faz tudo Vende ingresso Faz o show Depois está lá vendendo pirulito É assim Aí eu estava lá atrás Eu estava lá ajudando E de repente As pessoas As meninas professoras Começaram a falar Se elas estão cheias Digam para as crianças Que elas não podem mais entrar Ô gente Uma fila enorme As crianças com os olhos Brilhando para entrar Como que eu digo Para aquela criança Não tem mais lugar Para você entrar Eu como pastora A igreja É uma igreja inclusiva Eu falei Mas nem que vocês Pendurem criança No teto Nem que a criança De nove anos Vai passá-la de um ano Mas nós vamos Abrigar todos Só que Veio a urgência De nós Construirmos Oito salas Para as crianças Gente Criança Ministério infantil Não é depósito Se vocês Tiverem um dia A oportunidade De lá atrás O que nós temos De melhor Não está aqui Está lá Eu lembro que Quando Nos outros pavilhões Que a gente tinha A igreja não tinha A ar-condicionado Eles já tinham Eu falei Para o Telmo Nós vamos acabar Essa cultura Que lá é mofado É um depósito É feio Eu lembro Das primeiras vezes Que eu falei Assim Gente Vamos Comprar Vamos trazer brinquedos Para o pessoal De um Para as crianças De um Dois Três anos Igreja Ajuda com brinquedo Para a gente Fazer um Eles brincam Enquanto a gente Ministra Eles brincam Gente Veio brinquedo Quebrado Sem rodinha Eu falei Está repreendido Amarrado Em nome de Jesus Essa cultura De o que é quebrado O que é feio O que é velho O que é rasgado Está dentro da igreja Você não faz isso Com o seu filho E nós começamos A mudar isso Então nós precisamos Construir oito salas Urgente Para ontem Eu não quero mais dizer Não para as crianças Ali E Pela graça de Deus O arquiteto Já foi ele hoje Já olhou Já mediu Nós vamos começar Com um projeto E eu preciso Se você Principalmente Você que é mãe Você que tem Isso no seu coração Nós precisamos Não só de estrutura Que nós vamos precisar De gente lá atrás também Glória a Deus Começa a aumentar A glória a Deus Aí Porque nós vamos precisar As crianças Precisam ser mais Do que nunca Você sabe Semeadas Com a semente De Deus Eu estava hoje No grupo Da escola Da minha filha O desespero Dos pais Com aquela nova série Da Netflix Batatinha 1, 2, 3 Muitas crianças Assistindo Aquilo é diabólico O inferno Está investindo Pesadamente Contra as nossas crianças Nós como igreja Não podemos Não podemos Deixar eles Desabrigados Abandonados Protegidos Então eu conto com você Se você tem a sua oferta Aí na sua mão Garra ela aí Em nome de Jesus Se você vai fazer Por cartão Pix Quero orar por você Pai O Senhor tem chamado Uma igreja generosa Uma igreja Que caminha alinhada Com o céu Até nos recursos Financeiros Pai Nós sabemos O quanto A igreja brasileira Já foi ferida Por causa de dinheiro Quantos homens Usurparam da noiva Usaram a noiva Deus Mas está se levantando Homens e mulheres Íntegros Uma igreja alinhada Com o céu Uma igreja Que está alinhada Com os sonhos De Deus Uma igreja De caráter Com propósito Uma igreja Que não é usurpadora Mas uma igreja Fiel A tua vontade E essa igreja Vai ser uma boa Administradora Dos recursos Que o Senhor Colocar na nossa mão Por isso que eu quero orar Mulheres que estão aqui Que estão me ouvindo Que o seu coração É generoso E é de Deus Que Deus derrame muito Sobre a sua vida Que venha graça Do céu Na área financeira Na sua família Para que você seja Uma sustentadora Uma mantenedora Dos projetos E dos sonhos De Deus Aqui na terra Em nome de Jesus Eu te abençoo Para isso Se você vai fazer Em espécie Levanta a mão Que elas vão até vocês Mas lá atrás A Alessandra Está com um cartão Para você fazer E tem o Pix Aqui também Muito fácil Você que está aí Online Pode fazer a sua oferta Também Em nome de Jesus Nós vamos construir Essas oito salas Em tempo record Quem é que crê? Eu creio O poder do nome de Jesus Hoje nós também Estou muito feliz Nós começamos o Libras Agora o culto de mulheres Também tem Nessa acessibilidade Nós estávamos treinando Há um tempo Então já tem Libras Se você conhece Mulheres Que são surdas Elas podem Porque as meninas Estão fazendo um trabalho lindo Em nome de Jesus Toda a equipe de Libras Aleluia Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Não me rasgo Mas peço que Tua presença E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua pombaça de glória Eu estarei Longe do santo Santo dos santos Não sei mais viver E quem já pisou Santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Glória 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 Quanto você oferta Tem alguma mulher aqui que é noiva Ou que não está noiva Mas vai casar recente Nós temos um curso Para noivos dia 27 27 desse mês Um sábado pela manhã Então se você vai casar Está ensaiando já aí É tão bom esse curso, tão esclarecedor Com a Eliane e com o Dirceu Então vocês podem estar vindo aqui Aliás, fazendo uma inscrição aqui com a Alane A Alane está aqui na frente Levanta aí a mão, está de amarelo Isso, aí você pode vir aqui com ela E ela vai te ajudar a te encaminhar Amém Aleluia Aconteceu algo tão bom Essa semana, semana passada Ultimamente O Senhor tem me esmagado As últimas ministrações Tem sido muito esmagamento Eu não sei quem é que gosta das coisas Ter tudo certinho Para a gente ficar mais seguro Não é assim? A gente gosta dessa segurança Mas muitas vezes Quando você vai caminhar com o Senhor Ele vai tirar as seguranças terrenas Que você tem E Ele vai te convidar A confiar nele De todo o coração Constantemente Nós passamos por Eu não sei se você vai Se identificar com isso Mas constantemente Nós passamos por lutas E aflições Deus vai lá Dá o livramento Nos ajuda Nos dá graça Mas na próxima aflição A gente já está duvidando De novo A gente está com medo De novo Eu tiro por mim Quantas vezes Eu sei que o Senhor Tem dado livramento E cuidado Mas quantas vezes O meu coração Quer ficar ansioso Preocupado Então nós precisamos Realmente Parar de falar Em confiança E confiar Nós precisamos Falar menos E viver mais Esse é o clamor do céu Nos últimos dias E foi bom Porque Deus Ele dá um oásis No meio do deserto Tempos maravilhosos Onde Ele foi compartilhando Essa palavra comigo Aos pouquinhos Tanto que Quando eu fui hoje Escrever essa palavra Eu tive que resgatar De várias notas Que eu tinha escrevido Enquanto eu estava no avião Enquanto eu estava no carro Enquanto eu estava cozinhando Enquanto eu estava conversando Com alguém Várias frases vinham Mas eu não sabia Que era para essa palavra Hoje Quando eu fui juntar Toda palavra estava pronta Em várias notas E realmente Deus faz isso com a gente Às vezes Deus Nos dá um quebra-cabeça Não nos dá tudo pronto E a gente vai montando E essa palavra Ela foi assim São as conexões de Deus Gente Algo que eu tenho aprendido Com o Senhor É que existem Algumas conexões E as mais poderosas Na nossa vida É Deus que faz Né Principalmente Tem mulher solteira Aqui gente Levanta a mão aí Bem alto Isso Bem alto Vai tomar um som Sobre a sua vida Hoje Tem gente que vai Baixar a mão Não Mas casamento É benção É muito bom Casar Principalmente Quando a nossa conexão Quando a nossa conexão Vem do Senhor Quando é Deus Que escolhe a pessoa Para nós Quando Deus Traz uma conexão Que vem do alto E eu quero te abençoar Que você case Com uma conexão De Deus Nós vivemos um reino De conexão E é tão bom Falar disso hoje Porque a forma Que Jesus ministrava Com os seus discípulos Era muito simples E muito cotidiana Enquanto os rabinos Enquanto aqueles fariseus Eles gostavam muito De ter palavras difíceis Você já conheceu Alguém Que você conhece Na intimidade Mas quando essa pessoa Pega o microfone Ela se transforma Numa Hein gente Começa a falar Até em outras línguas Começa a falar um x E a pessoa se empolga A pessoa se empolga Começa a falar uns provérbios Enfim A pessoa acha que Estar erudito Falar difícil Vai trazer muitas vezes Mais, sei lá Confiabilidade As pessoas Mas a verdade é Que Jesus fez o caminho Contrário como tudo Jesus foi muito simples Jesus quando ele ia Estabelecer verdades Profundas e eternas Dentro de nós Ele usava parábolas Né Ele usou parábolas Tão assim Eu digo Meu Deus Tão simples Igual ele falou Olha um pai Tinha dois filhos Muita gente conta Essa parábola Achando que realmente Isso aconteceu Gente Jesus estava Contando uma história Para infiltrar o ensinamento É mais ou menos Aquilo que a gente faz Com os nossos filhos Quando a gente vai explicar Principalmente eu hoje Visualizo muito isso Na Isabela Eu vou transferir a mensagem De uma forma mais Simplificada para ela É igual as bíblias Que tem aí a nova tradução Na linguagem de hoje Como é bom Quando a gente está Caminhando com o Senhor E vem aquela tradução Aquela maneira Simplificada De uma verdade profunda Isso é parábola E eu vou usar Essa forma que Jesus Usava para ministrar Nessa noite Porque é algo Muito, muito Corriqueiro Cada uma de nós Eu acho que Se não dizer todas Mas 99,9% Tem um celular na mão Tem um celular aí na bolsa Nós estamos conectadas O tempo todo Nós estamos Nós entendemos Por exemplo agora Nós entendemos Que existem algumas informações Nós não pegamos com a mão Mas nós acessamos na nuvem Isso está muito para nós Muito natural O acesso a informações Nós não podemos tocar Mas elas estão lá E o reino de Deus É exatamente isso Paulo já falava isso Ele dizia Olha, eu estou assentado Numa prisão Numa cadeia Mas a verdade é Que eu estou assentado Nas regiões celestiais Com Cristo Eu tenho acesso A um lugar Que eu ainda não posso tocar Que eu não posso pegar Com a minha mão Mas ele já está Dentro de mim Exatamente agora Agora Nós passamos pela gente Vários raios E várias informações Que nós não podemos captar Mas se nós ligarmos Um aparelho aqui Ele vai captar Por exemplo Se eu trouxer uma televisão Aqui para cima Ligar a televisão Ela vai captar Um sinal de TV Estamos o tempo todo Com informações Para acessar E as conexões Falam disso E eu tenho pensado Muito sobre isso Sobre o Senhor Nos ajudar Nas nossas conexões Até a Vitória Ministrou aqui Foi sábado Re-re-retrasado Há um tempo Esse mês Aqui Mês passado E ela falou Algo muito interessante Ela falou Sobre troca de mesas Que eu lembro Desse dia A gente estava Num restaurante E é uma daquelas Eu digo assim Acabei de falar No início aqui Que é uma daquelas Transições Que a gente não entende Que são desconfortáveis Mas Deus faz Ela foi pegar O prato dela E ela foi se dirigir Para a mesa Que ela sempre sentou E Deus falou assim Para ela Troca de mesa E quando eu vi Ela sentada Na mesa Com a gente Eu falei Que estranho Mas deixei Quando chegou em casa Falou Mãe Não tem nada a ver Com as pessoas Mas Deus falou Mas Deus falou Para mim Que Ele está Trocando as minhas Mesas Então São conexões Novas Que Deus está fazendo E as vezes Como igreja Nós ficamos Tão perdidas Como mulheres Diante dessa situação Como tem conflitos Entre relacionamentos De mulheres Como é difícil Como ainda tem mentira Dentro da igreja Como tem gente mentirosa As vezes a gente fala assim Não, mas a igreja Não tem gente muito mentirosa Gente, escute Que faz tramas Então nós precisamos Estar conectados Com as pessoas Estar conectados Com aqueles Que caminham com o Senhor Mais do que nunca Por isso que eu digo Se a mesa Que você se assenta Tem fofoca Tem mentira Tem maledicência Tem sempre Desconstruindo o outro Troca de mesa Troca de mesa Peça para o Senhor Desconectar você Desse lugar Bom E as conexões De Deus São muito poderosas Não as nossas Eu estou falando As de Deus Porque vai chegar Uma hora Que as vezes Deus vai mexer No teu ciclo De amigos Nas conexões Que você construiu E Deus vai fazer Algumas mudanças Eu lembro Quando Deus Chamou eu Para um desses Momentos de mudança Foi muito claro Para mim Eu estava grávida De sete meses Da Vitória E o pastor Onde nós congregávamos Ele falou assim O pastor Lá do Treviso Esse povo do Treviso Está ali gente Quem é do Treviso Olha ali esse povo Pastoreava eles lá E ele falou assim O pastor lá Foi embora Não está mais lá E nós precisamos Que fique alguém Por quinze dias lá Cuidando dessa igreja Treviso fica A trinta quilômetros Daqui Vinte quilômetros Daqui E eu fui muito Contrariada Porque eu amava Congregar com os meus amigos Que as pessoas Estavam ao redor de mim E eu pensei Homem Mas quinze dias A gente aguenta E os quinze dias Transformaram Mais de cinco anos Onde nós fomos Ordenados ao pastoreio Foi lá que Nós começamos A ser treinados Pelo Senhor Mas lá eu comecei A entender Que de repente Não é mais A minha vontade Mas é a vontade de Deus Eu quero deixar isso Bem claro pra você Que pensa assim Ai as conexões Vai ser Ai vai ser Não Às vezes Deus vai te conectar Com uma pessoa Que vai ser aquela Que vai te afiar Que vai arrancar Pedaço de você Que vai dizer coisas Que você não queria ouvir Mas é aquela conexão Necessária Que bota em funcionamento A sua vida É desconfortável Quando ela vem dizer assim Eu quero te falar uma coisa E teu coração até acelera Não é assim? Tem gente Que eu até me seguro Eu digo Ai Jesus Me ajuda Porque agora vai falar E tem pessoas Que tem Uma sensibilidade No ouvir Uma crítica De repente Sabe Fica Ai Não tem problema Errar Você vai errar Eu vou errar Todo mundo vai errar Tira esse peso ai Seja simples Ah errei Se eu errei Errei Vou mudar Não quero mais errar nisso Seja alguém ensinável Maleável pelo Senhor Mas eu queria começar falando Que em falar sobre conexões Hoje eu trouxe uns Uns negocinhos aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir Porque da última vez Foi uma vergonha Aqui Estar junto Não significa O que? Estar junto Não significa Estar conectado Aqui nós estamos Muitas mulheres Poucas conexões Tem aqui E realmente Uma das Eu talvez Eu vou falar com pastoras Também de outros lugares Que sentem isso Mas tipo assim Um dos maiores desafios Como o Abba Pai E o que faz eu chorar Outro dia A igreja estava vazia Eu subia aqui em cima Me joguei aqui Comecei a orar Uma das coisas Que eu tenho orado E clamado São Para que Nós como igreja Como Abba E talvez a igreja Outras denominações Que nós Não tenhamos Pessoas Dentro da igreja Desconectadas Esquecidas Perdidas Sozinhas Porque Acaba que As pessoas Mais fáceis De se conectar Se conectam E outras Ficam sozinhas Não tem ninguém Por elas Eu queria Lançar um desafio Aquelas que são Fáceis de se relacionar Procurem Quem você não conhece E você Que tem dificuldade Por favor Sai desse lugar De isolamento Dá uma chegadinha Aqui Dá uma chegadinha Não vai ter problema Ninguém vai Morder Chega junto Meu marido Que fala assim Tem panela Tem É impossível Não ter gente Porque as afinidades Elas acabam Se juntando Mas não tem tampa Pode pular dentro Seja caruda Fala assim Não Tem um café Eu quero ir nesse cafezinho Que vocês fazem Quero Entendeu Eu quero estar junto Ó Todo final de culto De domingo Eu estou aqui Outro dia uma pessoa falou Conheci ela domingo Dois anos Comigo aqui Ela falou assim Mas por que Que tu nunca veio Por que nunca te vi Ela falou assim Ah porque Ah tá sempre cheio Você tá cheio Nos primeiros 15 minutos Se tiver paciência O que tu faz no domingo Tem que dormir cedo O que aconteceu Depois o povo vai Eu fico aqui rindo Com todo mundo Depois a gente sai Pra comer com quem tá junto Eu não saio Numa nave da Xuxa Aqui por trás E dou tchau pra vocês Não Às vezes as pessoas Colocam a gente Num lugar Assim Outro dia perguntaram Ah mas ela cumprimenta Assim Ô gente Eu sou uma pessoa Às vezes Ficam me colocando Num lugar que não é meu E eu não pego Esse lugar de estrela Eu repreendo isso Eu não aceito isso Eu não quero isso Sou uma pessoa Normal Já que eu não saio Numa nave Nem eu nenhum termo E a gente desce daqui E fica aqui É claro que eu quero proximidade Mas como meu braço físico Não alcança lá no final Não alcança Né Não alcança Eu preciso abraçar quem tá perto Então quem tá perto Vai ser abraçado Agora se você tá esperando Meu braço te alcançar lá Senta porque vai demorar Vem pra perto de mim Chega Fala tua história Vamos Vai que rola uma amizade Pode ser Mas sai desse lugar E às vezes Ah eu quero ser amiga Da pastora Viviane Gente tem tanta gente Mais interessante aqui na igreja Às vezes eu sou chata Ó eu sou bem sincera Às vezes eu sou fria e distante Eu sou Numa mesa Com os meus amigos Às vezes eu fico Na caixinha do nada Daí eles ficam perguntando Ah ah Sim sim Eu sou Nós todos Temos a nossa caixinha do nada Nossos momentos que a gente não quer Mas tem tanta gente especial Pra você conhecer Pra você tá junto Para de sentir rejeitado Faz a tua turma Faz o teu jardim Para de reclamar Ninguém vem Faz bem bonito Vai vir todo mundo Ai deixa eu ir lá É tão legal Faz isso Então estar junto Não significa estar conectado Eu pedi alguns fios aqui Aí tem vários fios Aqui que a gente usa E eu posso jogar todos eles Dentro de um balaio Aqui ó Um vaso desses Assim tá todo mundo junto Mentira Desconectado Desfuncional Isso aqui não era pra estar aqui Era pra estar conectado Nos instrumentos Às vezes nós estamos em lugares Com pessoas que a gente ama E esse fio maravilhoso Mas estar desfuncional Desconectado E sem propósito Às vezes você vai ter que dar tchau Pra esse fio Tchau Amiga Deus te abençoe Segue o teu propósito Se liga ali Segue o que Deus te chamou Pra fazer Algumas amizades São atraso Algumas conexões Isso aqui não é conexão É conchavo Atrasam a nossa vida Porque Deus É um Deus Que vai nos conectar Com as pessoas certas Nos lugares certos Eu tenho pensado Sobre isso Eu tenho visto isso Porque é o Deus Que conecta pessoas Por um propósito Também é aquele Que desconecta Por um propósito E como a gente sofre Nas desconexões Como a gente tem dificuldade De entender que é Deus Quando Aí você diz assim Você já foi rejeitada Por alguém? Eu já Já me deram fora Já Pra começar Quando eu era 15 anos Eu tinha 15 anos Eu era muito feia Que nunca vazia Minhas fotos de 15 anos Em nome de Jesus Esses dias Colocaram no grupo Eles tudo assim Quem é essa ali? Ai Eu ainda vou me vingar Da Jerusa Foi ela que Que mandou Não sei se ela está aí Aí Que a Jerusa Canta Que ela cantou No meu casamento Gente Ela me conhece Aí A gente Olha assim Por que que eu falei disso? Ai Eu sou Nada Graças a Deus Que os guri Que eu gostei Com 15 anos Não gostaram de mim Já pensou? Se eu gostasse Desse certo Casava com um rapaz daquele Nada a ver comigo Entende? Então Alguns desprezos Que a gente leva Algumas Portas fechadas Elas são bem-vindas Elas são de Deus Depois você vai lá E vai agradecer Ao Senhor E vai dizer Amém Deus Aleluia Algumas festas Que não te convido Você tem que agradecer Ao Senhor Amém Glória a Deus Aleluia Amém Já aconteceu Eu tenho certeza Você não foi Depois aconteceu um barraco Você falou Ainda bem que eu não estava lá Ainda bem que eu não estava lá Só que O que eu não tinha percebido É que as pessoas Podem estar juntas Fisicamente Mas totalmente desconectadas Isso acontece no casamento Às vezes estão casados Dormem na mesma cama Comem Juntos Estão no mesmo carro Mas emocionalmente Estão desligados Já não existe mais Uma boa conversa Já não existe mais sonhos Trocados Já não existe mais nada Existe uma convivência Que é só usada Para benefício De ambos Mas não existe mais Uma conexão Porque Gente Algo que Que me deixa Muito Triste Depois lá na frente Eu vou falar É quando Principalmente nesse tempo Eu tenho pensado muito Sobre isso Conexão não é conchavo Porque conchavo Fala de gambiarra Fala de Se aproveitar Eu não estou falando De network Ai você é amiga Daquela pessoa Ela tem um milhão De seguidores Hum que conexão Não é sobre isso Que eu estou falando Ai aquela pessoa É bem influente Você é amiga dela Não é isso Essa pessoa pode Me lançar Numa plataforma Uau Nós temos passado Muito por isso aqui Eu e o Telmo Porque as pessoas Olham para a Bapá E dizem Nossa que plataforma top Eu vou lá E as vezes A gente tem que dizer Assim olha Não Porque isso não é Uma conexão Isso é um conchavo E eu não quero Estar em conchavo As vezes você fala Ai me usaram Mas você gostou né Porque você deixou Alguma coisa Você teve em troca Cuidado Porque depois você diz Que o outro Que o outro Mas cuidado Porque você consentiu A Bíblia diz Quando Jesus virou As mesas Ele virou De quem vendia E quem comprava Porque se tem alguém Porque se tem alguém Que vende É porque tem alguém Que compra também Então Deus Ele pega Nós todos juntos E eu Para começar A primeira conexão Que precisa ser Recuperada É essa aqui Ó É assim gente É a conexão Com Deus Ah mas agora Eu vou recuperar As conexões Deus me conecta Nem com Deus Tu é conectada Porque para você Ter uma conexão Saudável Com outras pessoas Você vai ter que ter Os seus ouvidos Espirituais bem ativos E só ouve Quem se relaciona Com Deus Hoje Olhando para a minha vida Assim Eu não estou falando De mim Eu, eu, eu A glória Eu não No nome de Jesus Não Só dando Um exemplo básico Hoje olhando Para o que eu e o Thelma Estamos vivendo Eu comecei a agradecer A Deus De conexões De 20 anos atrás Gente De 10 anos atrás De casas Que o Senhor Deus Me permitiu entrar E estar com pessoas Que hoje São fundamentais Na nossa construção Nos lugares Que nós estamos Elas são importantíssimas Para nós Eu glorifiquei O nome do Senhor Por isso Mas Por que? Recupere A conexão com Deus Primeiro Conecte-se com Deus Será que você Está se sentindo Exatamente assim Com a sua vida Com Deus? Você tem tudo Pronto O caminho Já foi aberto Jesus Já abriu o caminho Para nós A conexão A Bíblia diz Que Ele é o caminho A verdade E a vida Não existe Outro caminho Não existe Outra conexão Jesus É o caminho Ninguém vem ao Pai A não ser por Ele Mas pastor Então eu vou fazer Um retiro de tantos dias Para me conectar Pastor Então eu vou participar Participar da conferência Tal Ah eu vou andar Cinco dias Com a fulana De tal Não O único lugar Para você se conectar Com Deus É através de Jesus Quando você Começa a falar com Ele E Ele começa a ser real Na sua vida Ir na igreja Não significa Estar conectado Eu tenho uma pena Gente De pessoas que chegam Aqui na igreja E falam assim Para mim Culto maravilhoso Hein pastora Carreguei minhas baterias E já sai E já sai com o carregador Assim ó Porque eu tenho uma semana Para ficar longe de Deus Das igrejas Da Bíblia De tudo Fazer o que eu quero E vir domingo de novo Quase morrendo Conectar de novo O que o Senhor Está te oferecendo hoje É uma conexão Ininterrupta Ele não quer Desligar de você Não está Fadada O culto As canções Não está Quando a gente Nós estávamos cantando ali Para te adorar Eu vivo Aí eu estava pensando Imagina alguma cabeça De vocês assim Dizendo assim Ai se eu pudesse ficar aqui Adorando a Deus A vida inteira Mas a adoração Ela passa Desse lugar eclésio Ela entra Dentro da tua casa E quando você Cozinha para o seu marido Quando você cuida Dos teus filhos Faz tarefa Quando você arruma O seu guarda roupa Como você faz A sua cama Quando você responde Ao porteiro Quando você é Com a sua família Com os seus irmãos Com as pessoas ao seu redor Você está adorando a Deus A Bíblia diz que Enoque andava com Deus De repente Deus o tomou para si Ai meu Deus Sabe Eu tenho pensado Muito sobre isso Noé vivia Num lugar terrível Numa geração perdida Mas Noé andava com Deus Abraão andava Numa geração perdida Mas Abraão Mó título do mundo Ele tinha Ele era amigo de Deus Eu abro mão Diante de vocês Eu abro mão De ser pastora Para ser amiga de Deus Eu abro mão Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Vai Júlio Na luz Desfrutar Liga o som do Júlio ali No coração Viver sempre em comunhão Oh E assim Perceber A grandeza A grandeza Do poder De Jesus De Jesus Meu bom Pastor Jesus é o pastor Do teu coração Você é amiga dele Você é amiga dele Você é amiga dele Esses dias Sentei numa mesa Casal de pastores Novinhos Fiquei tão feliz Falei Nossa que oportunidade De aprender também E ele começou a dizer Conhece o fulano de tal Sim Não Sou amigo dele Falei Ah legal Conhece o tal Aquele que fez aquele negócio Ah esse eu conheço Então sou amigo dele Eu falei Sabe de uma coisa Pastor Se glorie de ser amigo de Deus Os homens podem Nos dar status Mas sabe Eu e você Somos como névoa Nossos status É como nada Hoje as pessoas aplaudem Diga eu te amo Mas é só um erro meu Para um monte de gente Virar as costas E falar mal de mim Eu preciso ser amiga de Deus Eu quero ser amiga de Deus Como Enoque Que andava com Deus Já não era mais Enoque Deus o tomou para si Uma geração Que anda com Deus Vai estar conectada Com o que Deus está conectado Eu falei né Eu falei Senhor Jesus Eu amo minhas amigas Elas estão aqui A maioria delas Mas por favor Me apresenta as tuas amigas Eu quero andar Com as tuas amigas também Me apresenta a elas Vamos fazer uma conexão Das nossas amigas E caminhe Se conecte com Deus Não permita Não permita Que ministério Que nada Te roube Da tua conexão Com Deus Manhã pela manhã Já falei isso aqui Outras vezes Se conecta com Ele Fala assim Como o Senhor é bom Ah eu não sei orar Como é que é Tira por hábito Antes de botar o seu pé No chão Ou você senta na cama Mas a gente fica Meio ainda Pai o Senhor é bom Entrega os meus dias Aos teus cuidados Quero estar conectada Contigo Desde a hora De escovar meu dente Conversar com minha família Eu quero estar conectada Contigo Eu quero andar Como o Senhor anda Eu quero ouvir A tua voz No meio desse dia Se conecte Coloque na tomada E não tire mais Em nome de Jesus Que haja uma conexão Entre vocês E é tão incrível Que em Lucas 17, 20 Nós vamos caminhar hoje Por vários versículos Mas diz assim Certo dia os fariseus Perguntaram a Jesus Quando virá o reino de Deus E Jesus respondeu O reino de Deus Não é detectado Por sinais visíveis Não é visível Não se poderá dizer Está aqui Ou está ali Pois o reino de Deus Ele está entre vocês Não está na Abapai Não está na pastora Viviane Martinello Não está na fulana de tal Não está naquele lugar Não está O reino de Deus Está aqui no meio de nós Ele não é visível Mas ele é acessível Você pode acessar Agora mesmo aqui dentro Na sua casa Ou você que vai assistir Depois no Youtube Essa palavra Você pode ouvir A voz de Deus Ser amiga de Deus As maiores conexões Não tem sinais visíveis Vamos lá Quando você está conectada Você ouve a voz de Deus Outra vez E eu amo esse versículo Que está em João 10, 26 Que diz assim Mas vocês não Crêem em mim Porque não são minhas ovelhas Jesus estava falando Sabe por que vocês não crêem em mim? Porque vocês não são as minhas ovelhas Às vezes tem gente que fala Ah, mas não sei se eu acredito Eu entendo Você não é ovelha Ele diz assim Ele continua Mas as minhas ovelhas Elas ouvem a minha voz Eu as conheço Eu as conheço Eu te conheço Elas me seguem Eu amo Crônicas de Nárnia Quando O primeiro filme Que é O leão O guarda-roupa E a feiticeira Se você não assistiu Se você não assistiu O filme Crônicas de Nárnia Você está perdendo Quem escreveu Foi a C.S. Lewis Um livro com sete crônicas E eles fizeram Das sete crônicas Três filmes Uma pena Queria que tivesse os sete Mas na primeira crônica Fala de Jesus se entregando Aquele leão Aslan É Jesus E É tão maravilhoso Quando Aqueles três meninos Que vieram da Inglaterra Eu acredito Da Europa Eles chegam lá Eles acham que Em Nárnia Eles acham que É um equívoco Tipo assim Não, o meu nome é Pedro Aí Aslan Continua falando Sim, eu te conheço Você mora na rua Tal e tal e tal E você gosta disso Disso e disso Eu me identifiquei Com Pedro Porque quantas vezes Deus me chamou Me conectou a ele E eu falei Deus, eu? E ele trazia Coisas pontuais Da minha vida Na minha mão Dizendo Eu te conheço Eu conheço você E Ele diz assim E olha o que ele diz Eu dou a vida eterna E elas nunca morrerão Ninguém pode Arrancá-las da minha mão Pois o meu pai As deu a mim E ele é poderoso em todos E ninguém Pode arrancá-las da mão Do meu pai Porque eu e meu pai Somos um Ninguém pode Arrancar da mão de Deus Ninguém Nada pode Separar do Senhor E é um Deus Quando nos conectamos Com ele Ele começa a promover Conexões sadias Que nos curam Vamos lá Em nome de Jesus O Deus que conecta Pessoas por um propósito Também é aquele Que desconecta Por propósito Então Quando não foi Deus Que conectou Não adianta forçar Quando não foi Deus Que fez Não adianta forçar Deixa ele fazer Como eu falei aqui No início da palavra Eu disse Conchavos ou conexões Contratos ou alianças Propósito ou proposta Cuidado Sempre escolha se conectar Ter alianças E ter um propósito Fuja das propostas Propostas roubam propósito Conchavos roubam conexões E contratos Quebram alianças Conchavos fala De cambalacho Arranjo Conivência Trama Conexões Fala de ligação União E vínculo verdadeiro Escolha isso Eu estava lendo Sobre Balaão Balaão foi um profeta Tentado a entrar Em um conchavo Teve um rei Que começou a se assustar Muito com Israel Gente Mas o povo de Israel Apesar de ser numeroso Era um povo muito sofrido Muito pobre Um povo que estava Em tendas Caminhando Ainda tentando Se encontrar Dentro de uma terra Parece muito Comigo com você Mas o inimigo Ficou com medo Porque o inimigo Sabe o que Deus Colocou dentro de nós Sabe quem é o nosso Deus Só que o inimigo Chama Balaão Que é um profeta E diz assim Cara eu quero Que você amaldiçoe Esse povo Amaldiçoe esse povo E diz que eu vou ganhar Já viu aquelas pessoas Que procuram um profeta Assim Igual macumbeiro Que vai lá na casa Da irmã Doquinha E diz assim Mandou aquinha Profetiza Aí se você Leva uma oferta Ela profetiza Aquilo que você quer Quem procura Profeta Já não está mais Ouvindo a voz de Deus Deixa o profeta Te procurar Deixa Deus enviar Quando ele quer falar Deus fala Não fica procurando Tem gente Tem gente que não busca Ele quer um guru Cuidado com os gurus Cuidado que você Pode sofrer E aí Mas acontece uma coisa Tão engraçada Ele está andando Com uma jumenta A jumenta fala Porque quando você Não ouve a voz de Deus Até aqueles improváveis Começam a falar As pessoas ao seu redor Começam a falar Aquela pessoa Do seu trabalho Que você diz Aquilo endemoniado Ele fala Cuidado E balaão Ele é tentado Mas chega uma hora Que balaão Diz Olha Eu vou dizer uma coisa Eu não posso Amaldiçoar Aquilo que já está abençoado Deixa eu falar Uma coisa para você Você já está Abençoada Pelo Senhor Ninguém pode Amaldiçoar você Aquilo que Deus Abençoou Não pode ser Amaldiçoado Tem gente Que chega com medo Ai Como se Depende Gente em nome de Jesus O que Deus Abençoou Não pode ser Amaldiçoado Só faça uma coisa Fique calado Fique calado E deixa Deus Agir por você Nunca foi sobre Fama Sobre lugares Privilegiados Nunca foi sobre Plataformas E também sobre Conchavos Sempre foi Para a honra E para a glória De Deus Tudo é para a honra E para a glória De Deus Mas a gente Nas minhas andanças Por aí Ministrando Viajando Conversando Com tantas pessoas Eu comecei a ver Demais Ao meu redor E Muitas Mulheres Desconectadas Que eu olhava Eu sentia Compaixão Mas eu já Não tinha mais Forças O nosso alcance Você vai ver Que o nosso alcance Humano Ele é limitado A gente não consegue Fazer tudo E mesmo que eu Tentasse conectar Todo mundo Ou fazer do meu jeito Eu não faria Tão bem Quanto Deus faz Quantas conexões Talvez que eu Tentei promover Que foram erradas Não estavam De acordo Com a vontade De Deus Já errei Já Mas quando eu Olho uma mulher Desconectada E eu penso Quanto de potencial Tem nessa mulher Para que ela seja Conectada Pelo Senhor O meu coração Chora E eu encontro Muitas por aí Nós vemos uma série De pessoas Desconectadas Mas eu acredito Que essa palavra Aqui é o nosso Manual De vida A luz que ilumina O caminho No meio De tanta escuridão E ela nos revela Conexões entre mulheres Que foram extremamente Poderosas em Deus Para liberar destinos E promover Cumprimento de propósito Deus ele é tão poderoso Ele podia fazer assim Na sua vida Assim Mas ele escolhe Ele deseja Te conectar A uma outra pessoa Para que você entenda Que nós somos um corpo E que nós precisamos Um dos outros Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos Deus nos criou assim Porque se não fosse assim Olha Te garanto Que a gente Nem estava aqui É porque nós Precisamos um dos outros Por isso que as pessoas Hoje mais desconstruídas São aquelas que dizem assim Fazer tudo sozinha Preciso de ninguém Cuidado Às vezes eu te coloco Numa cama Para que você entenda Que você vai precisar Que você vai precisar De pessoas Eu lembro Uma pessoa que teve Covid E ela sempre foi Uma pessoa muito resolvida Muito Dava jeito Cuidava da família inteira Ela estava De fralda Numa cama Sem poder E ela falou assim Para mim Nós precisamos Das pessoas Tem pessoas aqui Que ajudam Todo mundo Mas para você É uma dificuldade Receber Você tem dificuldade De ser ajudado E deixa eu te falar Você precisa ser ajudado Não tenha vergonha De dizer assim Eu estou aprendendo contigo Eu não sabia disso Às vezes tem coisas Que você diz assim Ah eu já sabia Mentira Nem sabia Orgulho De dizer que não sabia Quantas vezes Eu tive vontade De dizer assim Não Eu sei Mas é mentira Eu não sabia nada Sentei e falei Eu não sei sobre isso Me ensina Eu tenho que ter humildade De aprender com a vitória A vitória entende muito Das coisas de tecnologia Ela já está à frente Outro dia eu ri dela Eu ensinei um negócio Para ela Eu falei Está vendo Não despreze sua mãe Aos 44 anos Porque eu também Tenho coisas a ensinar Não Por favor Nós Andamos juntos E aí eu vejo Jael E Débora Uma mulher pública Que levanta Uma mulher dentro de casa Meu Deus Que uns são Uma mulher Que está no lugar De destaque Mas ela consegue Levantar as mulheres Simples dentro das tendas Que matam estruturas De pensamento Nós estamos vendo Tempos de Débora E Jael Gente Enquanto Débora Ministra de um lado É juíza Profetiza de um lado Jael tem uma estaca Algo simples e pequeno Mas que quebra estruturas De pensamento Do inimigo Dentro de casa É a Jael Que vai pegar Está Que vai pegar O Netflix E fincar no meio Amém? É Jael É a mulher Dentro de casa A gente vê Ruth e Noemi A gente vê Que Ruth Mudou completamente A perspectiva De Noemi E o fato Dela não ter Desistido de Noemi Até o fim Não ter se desconectado Foi pontual Para a reconstrução Da vida de Noemi Noemi já era outra Se fraipuar Duas parteiras Que se conectaram Para não permitir Que a morte Matasse libertadores Naquela época Eram as parteiras De Moisés Isabel e Maria Quantas alunas aqui Do casa de Isabel Nós temos aqui Aleluia Isabel e Maria Que uma mulher Adiantada no processo Recebe uma mulher Mais jovem Mas a mulher Adiantada no processo Olha para mais jovem E diz O que você carrega É muito maior Do que eu carrego Eu não vou matar O que você tem Eu quero que o que você Gere Venha para fora É assim que eu e você Olhamos para a próxima geração De Marias Que está vindo Nós não vamos matar O que você está gerando Por ciúme Por inveja Nós queremos que Mesmo que seja maior Do que nós estamos gerando Que isso venha à luz Em nome de Jesus E não esconde também Conexões que foram Desastrosas Ineficazes Mas que produziram Lições profundas A gente vê a conexão De Sara e Agar Sara tentou Em Agar Ter um útero fértil Deu o que? Confusão e briga Que até hoje No Oriente Médio A gente vê A descendência de Ismael Brigando por um lugar Porque eles têm uma palavra A gente vê Ana e Penina Onde a competição A comparação A gente vê Raquel e Lia Duas irmãs que se feriram Também se machucaram Dentro desses contextos Nós vamos juntar E aprender Com conexões E entender o quanto Nós podemos ser relevantes Na vida das pessoas Que estão ao nosso redor Você não tem noção O quanto você pode ser relevante Na pessoa que sai do seu lado Você pode promover mudanças Na vida dessa pessoa Mudanças Olha Significativas E eu vou aqui Revelar algumas mulheres Que são amigas de Deus Nesse processo de conexão Elas são muito necessárias Eu vou falar primeiro Das mulheres Conectoras Eu trouxe até um Eu não sou de fazer isso Mas hoje eu fiz, né? Vamos lá Isso aqui é um cano Até a Geise fez Eu não lembrava Ela me lembrou hoje Que ela fez um cafezinho Com o pessoal dela Ela também levou um conector E... Bom Isso aqui é um cano E as mulheres Conectoras Elas têm um propósito Específico Eu amo essas mulheres Amo estar ao lado delas Elas são Maleáveis Não se ofendem Facilmente Tem uma característica De liderança Porque estão sempre Dispostas a ceder E se dobrar Você vai ver Uma mulher líder E uma mulher Que é uma conectora Ela se não tiver comida Para ela Ela nem vai sair falando mal Ela... O prazer dela É ver as pessoas comendo Mas o tubo rígido Não O que não se dobra Sempre tem uma reclamação Sempre se sente deixado de lado Sempre tem uma... Tá tudo perfeito Mas ele sempre tem Um olhar Vista ou coisa Porque ele não Se dobra Ele é rígido São pacificadoras Conectam tubos rígidos Que não se dobram Conectam pessoas difíceis Pois possuem Sua construção O dom de conectar Faz parte delas Isso aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir Sobe aqui Vou precisar de ajuda Hoje Vem Meu Timóteo Segura aqui E... Às vezes um tubo rígido Tem dificuldade De se conectar Com outro tubo rígido Já viu que duas bicudas Não se beijam Será que é só aqui na Abapai Que acontece isso Às vezes um tubo rígido Que não se dobra E o outro também Que não se dobra Precisa de uma conectora No meio Para fazer fluir o rio Da água de Deus Que às vezes Que às vezes está desconectado Que está quebrado Vamos chegar perto aqui As conectoras Elas acreditam Nas pessoas difíceis Eu lembro A Lânia é uma mulher Conectora Que eu podia dizer isso dela Ela é muito conectora Ela sempre está conectando Alguém E eu lembro Que um dia Ela estava cuidando De um tubo rígido E uma pessoa falou assim Esse tubo aí pode jogar fora Não adianta nada Só papo E ela acreditou No tubo rígido Ela conectou E hoje É uma das mulheres Transformadas Que tem vivido Os sonhos de Deus Porque Alguém se dobrou Alguém acreditou Elas Eu podia dar exemplo Que Ruth foi uma conectora Aos propósitos de Deus Na vida de Noemi Quando ela estava rígida Segura o tubo pra mim Quando ela estava rígida E amarga Aqui ó Aqui embaixo Segura Isso Quando ela estava rígida E amarga Ela Ela conectou Aquele tubo Que tem dificuldade De se dobrar De descer Onde as águas do rio Estão paradas A conectora entra E diz assim Vocês duas São parecidas Têm chamados parecidos Eu vou entrar aqui Eu vou fazer uma pacificação E o rio de Deus Vai começar a fluir outra vez Através de vocês E as vezes Duas pessoas tinham Tanta dificuldade Começam a caminhar Juntas com o propósito E começam a se entender E viver aquilo Que jamais imaginariam Que estariam vivendo E Mas Ruth Maravilhoso Mas eu gostaria de falar De um exemplo De um conector pontual Que nós temos No Novo Testamento Fala de Barnabé Barnabé é um exemplo De acreditar nas pessoas Que ninguém acredita Barnabé ali Se dobra Barnabé não está Preocupado com a sua fama Aquele tipo de pessoa Que não procura andar Só com gente top Eu quero andar Com aqueles que Deus Quer que eu ande Eu quero as conexões De Deus E em Atos 9, 26 Diz assim Quando Saulo chegou A Jerusalém Tentou se conectar Com os discípulos Mas todos estavam Com medo dele Ele era um tubo Muito rígido Pois não acreditavam Que ele tivesse De fato Se tornado um discípulo Então Barnabé O levou aos apóstolos Paulo Barnabé O levou aos apóstolos E lhes contou Como Saulo tinha visto O Senhor no caminho Para Damasco E como ele tinha Falado Contou também Que em Damasco Saulo havia pregado Corajosamente Em nome de Jesus Saulo permaneceu Com os apóstolos E andava com eles Por Jerusalém Pregando corajosamente Em nome de Senhor Também conversava E discutia Com alguns judeus De fala grega Mas esses procuravam Matá-lo E quando os irmãos Souberam disso Levaram Saulo A Cesareia E de lá enviaram a Tarso A igreja tinha paz Em toda a Judéia Galiléia e Samaria E ia se fortalecendo À medida que andava No temor do Senhor Encorajada pelo Espírito Santo Crescia em número Quando existem conectores Existe o encorajamento Do Espírito E a igreja cresce O corpo cresce As juntas estão bem Aclopadas Elas estão bem juntas Bom Mas eu também quero falar Obrigado filha Deixa eu deixar Deixa montadinha Aqui no chão Isso Mas eu também Quero falar Dessas mulheres aqui As mulheres adaptadoras Eu trouxe o meu Eu trouxe o meu carregador Para mostrar um pouco Que Sem esse adaptador Eu não conseguiria carregar Meu celular em muitos lugares Eu já cheguei um dia Num hotel Sem bateria E fui tentar carregar Meu celular Eu precisava de um Adaptador Para que ele Fizesse isso aqui Convertesse Essa Essa funcionalidade E colocasse De volta Para o funcionamento Bom As mulheres Conectoras Elas São inclusivas Elas Suportam as diferenças Uma das outras Elas não precisam Estar o tempo todo Pegando a diferença De uma E falando mal Mas ela consegue Ser uma adaptadora Num grupo de amigas Quando ela vai Falar uma gafa Ela dá uma Não fala isso aqui Agora Ela põe o adaptador Ela chama a amiga E diz assim Amiga Quando você estiver Numa mesa Não fala isso Ela vai adaptar Quando essa amiga Sai E o grupo Se sente desconfortável Vai falar dela A adaptadora Ela entra em ação De novo Ela diz assim Não vamos falar dela Ela tem isso E isso de bom O pininho dela É meio pequeno Curto A gente não está Acostumado Mas vamos trazê-la Para perto Vamos adaptar Ela conosco Elas suportam A desdiferença E não param Nas deficiências Das pessoas Você não tem noção Quanto você aprende Com pessoas deficientes Elas são fortes Elas tem que vencer Deficiências próprias Delas E elas estão precisando De mulheres Que são adaptadoras E eu gostaria De falar Que as mães especiais São mulheres adaptadoras Também Elas estão vivendo Com os filhos Que são muitas vezes Especiais e diferentes No mundo de tanto julgamento Essas mães Entram como verdadeiras Adaptadoras Do propósito Do filho Às vezes Você é adaptadora Do seu marido Você Ninguém percebe Que não existe Encaixe Mas você Faz uma adaptação Você com o seu jeitinho Faz adaptação Que faz Funcionar Novamente Ao propósito Elas são Sabe Elas adaptam E conectam A vontade de Deus Elas falam Elas falam Na linguagem Que se pode Entender Eu lembro De uma vez Eu caí na besteira De querer me conectar Numa mesa Que não era pra mim E Eu pensei assim Ai que bom Nessa mesa Tem só pastoras E Eu pensei Vai ser tão bom Eu poder abrir Meu coração Pra elas E receber de volta Às vezes O amparo Um adaptador Né Eu era nova No grupo E aí Eu fui abrir Meu coração Numa dificuldade Que eu tinha A respeito das agendas E eu falei assim Nossa gente Eu passei por essa situação Fiquei tão triste Uma falou assim Pra mim Ui Nunca passei por isso E se eu passasse Eu fazia isso Isso e isso Ela fez questão De mostrar pra todo mundo Que eu não tinha como Me conectar ali Eu lembro que eu falei Eita Abri o coração No lugar errado Na hora errada Para as pessoas erradas Eu não tinha intimidade Suficiente pra isso E tudo que eu precisava Naquela hora Era uma adaptadora Alguém que pulasse E disse assim Já passei por isso Não é fácil As adaptadoras Elas fazem exatamente isso Fica tranquila Que nós todos Já passamos por isso Eu chamo de adaptadora A Day A Day é muito adaptadora Ela sempre está Adaptando as pessoas Não, mas vamos encaixar Às vezes Enquanto o outro grupo Quer matar O outro Não Vamos deixar viver Vamos adaptar Vamos seguir Vamos ver Vamos ver como funciona Acreditam nas pessoas Não olham para as suas Mas elas Mas acreditam nelas Acima das mazelas Eu queria também falar Quero passar rápido Sobre Mulheres multiplicadoras Essas mulheres Elas não tem só um adaptador São mulheres de multidões São mulheres que conectam Mulheres em multidões Elas conseguem multiplicar Uma entradinha Para duas, três E daqui a pouco Já não tem só uma conectada E adaptada Já tem várias E essas mulheres São aquelas da parábola Do talento Onde Deus confiou Cinco para elas Cinco denários Deus confiou para elas Ou a mais Não tenham inveja Das mulheres multiplicadoras Elas são mulheres De multidões Nós temos poucas Tem umas aquelas Mesmo aquelas réguas Já viram? Lá em casa tem uma régua Daquela São as mulheres De multidões Mulheres que tem Graça Estrutura Para conectar Várias pessoas E não se perder Esse tipo de mulher É necessária No corpo de Cristo Porque elas tem Uma autoridade maior Eu não acredito Que esse adaptador Vai ficar com ciúme e inveja Porque ele faz um papel Uma régua Dentro de uma mala Ou uma régua Para levar para um lado Para o outro Não é bom Entende? Ele sabe O lugar dele De funcionalidade Deus usa Como quer Quando quer E a pessoa Que ele quiser Mas eu quero fazer Um curso Para ser uma régua Eu vou Não tem É o criador Que faz Mesmo que criou Esse adaptador Pequeno Ele constrói As réguas grandes Que conectam Mulheres Ah Jesus Eu queria também Falar Sobre Separados Na superfície Conectados Nas profundezas Algumas conexões Não são visíveis Escute Você não precisa Postar no Instagram Toda hora Sua melhor amiga Vou te dar Uma dica As pessoas Que você mais ama Que tem mais intimidade Contigo São aquelas No teu rolo de câmera Que tem menos foto Com você Esses dias Eu fui Querer Homenagear uma amiga A gente não tinha mais fotos Novas Porque a gente Quando está junto A gente não pensa Em bater foto Mas eu tenho foto No meu rolo de câmera Com tanta gente E as vezes Eu não tenho Com as pessoas Mais especiais Da minha vida Você não precisa Mostrar as conexões Escute Algumas conexões Precisam ser escondidas Você precisa Estar conectado Assim ó Nas profundas Olha Ah Mas dentro E sabe Essas conexões São aquelas pessoas Que aquele versículo Pontual Que Deus te deu Semana passada Ela manda no WhatsApp Para você Vocês estão conectadas Pontualmente Existe uma conexão Que é no Espírito Não é do homem Não é da mulher Então as vezes Você tem alguma amiga Que você já não está Mais na mesma denominação Você já não está Mais no mesmo bairro No mesmo prédio Você Porque as vezes Gente Presta atenção As vezes a gente é amigo Pela circunstância Não porque Aquela pessoa Realmente é o nosso amigo A gente ama aquela pessoa Porque a amizade É provada É na dificuldade Quando é difícil Estar com aquela pessoa Você dá um jeito De estar com ela Isso aqui É conexão Você pode estar separada Mas vocês estão conectadas Nas raízes Vocês cresceram No mesmo formato Eu digo aqui Que o grupo de louvor Gente Eu amo esse grupo de louvor Que está aqui Que ministra comigo Na quinta Eu amo Porque eu prezo Pessoas de verdade Se é uma qualidade Que eu amo Numa pessoa Ela ser de verdade Ela não precisa ser perfeita Mas se ela for de verdade Está ótimo Se ela disser assim Para mim Ai menti Eu vou amar ela E vou confiar nela Ainda que ela tenha dito Que mentiu Porque ela está sendo de Verdade Ela não esconde as mazelas Ela não quer mostrar O que ela não é Ela não é uma máscara Não é uma mentira E aqui Não tem nenhum daqui Que é louco Por querer aparecer Eu brigo com eles Porque eles querem Se deixar isso Ficar atrás do telão Eu estou toda hora Assim empurrando E um da vez Para o outro A música tal Quem canta É o fulano Não Canta tu Fulano Não Canta tu Tu canta melhor Não tem briga Só que Por exemplo A Mayara O Fabianinho Que está na guitarra A Mayara Eles estão com a gente Há muitos anos Foram gerados comigo Lá na caverna de Adulão Eles eram daqueles endividados De não tinha muita Boa Boa fama Estavam queimados na cidade Igual nós Que nós estávamos lá Na caverna de Adulão Só que Paulinho Pessoal Júlio Não estava junto lá Naquela época Mas outro dia eu estava aqui E Deus falou assim comigo Eles foram gerados Nas profundezas com vocês No mesmo lugar Vocês tem o mesmo DNA Eu olho para o Will O mesmo DNA que o meu Olho para o Júlio Olho para o pessoal Paulinho Meu Deus Samuel A Gabi Parece que nasceu Das minhas entranhas O mesmo espírito Porque nós estamos conectados No espírito de Deus Mesmo coração Essas raízes são as conexões íntimas Que você construirá com Jesus E com as pessoas Que Ele te conectar Sabe aquelas pessoas escondidas Que ninguém quer Que ninguém Jesus vai te conectar com ela E eu queria falar uma coisa importante Agora para as mulheres Que estão me assistindo Pelo Youtube Estão ao vivo agora Mas também vão assistir depois As conexões rasgam a distância Elas não estão fadadas Aquilo que nós vivemos aqui Porque você está aqui presencialmente Mas hoje Tem seis mil pessoas ao vivo agora Em todas as partes do globo Mulheres ao vivo E aí Daqui a pouco Quando acabar esse vídeo Vai ter milhões de visualizações Mulheres vão assistir Na madrugada Que vão acordar na Europa No fuso horário do Japão Amanhã pela manhã Elas vão fazer faxina Assistindo essa administração Milhares de mulheres Vão ser tocadas E alcançadas Porque as conexões Elas rasgam as distâncias Elas não são impedidas Pelas distâncias E quando eu olho Essa imagem aqui É como se eu visse hoje Ministros no Brasil Que são isso aqui Eles são verdadeiros conectores Da palavra Da mensagem de Deus São gigantes do Senhor Que eles estabelecem Essa conexão a longas distâncias Eles são estruturados Para isso As mulheres que estão Assistindo agora Existem aquelas que são As provedoras de conexões A distância Paulo era essa pessoa Paulo depois de ser restaurado De não ser Saulo Mas ser Paulo Ele fala o seguinte Ele diz Ah meus irmãos Que saudade A Bíblia Essas cartas É a grande conexão A distância Os filipenses Os colossenses Os tessalonicenses Coríntios A carta para Timóteo Paulo estava preso Distante Mas conectados A distância Eu estou aqui Mas existem intercessoras Minhas mulheres Que são minhas amigas Eu não conheci elas ainda Mas elas são Que estamos conectadas A distâncias Pelo Espírito Santo Para estar conectado Você sabe Não precisa estar perto O Espírito Santo O Espírito Santo Hoje vai começar A fazer um rebuliço Na igreja brasileira E tem muitas mulheres Aqui hoje Que precisam trocar De mesa E precisam entender O que é uma conexão Estão no Espírito Estão feridas Estão feridas Estão feridas com relacionamentos Dentro da igreja Estão machucadas Estão improdutivas Estão desligadas O Senhor O Espírito Santo Estão feridas Estão feridas Estão feridas A gente era muito Estão feridas 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 Você precisa liberar Adore a Ele Fale com o Seu Deus Fala Deus Me encaixa nisso Me encaixa nisso Quem eu sou Jesus Me encaixa Doce e preguiça Mesmo abrigo Oh Que protetores E confio Mesmo sem ver Eu posso ter Tua promessa Esse instante E pé Irá se cumprir Quem sou eu Pra questionar O Deus Fiel Tu és teu E tua palavra Está a dizer Eu não temerei 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 Sem ver Eu não temerei 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 Tu és o quarto homem na fornalha Tu és o meu Deus que não falha E em mim o vale também está Sobre o bravo malice Tu és o quarto homem na fornalha Tu és o meu Deus que não falha E em mim a coragem E em mim a esperança Eu quero fazer algo agora Eu quero orar por pessoas que estão aqui E você se sente abandonada e sozinha Você está vivendo um dos momentos mais solitários da sua vida Eu quero orar por você Eu quero conhecer você Eu sei que é difícil Você admitir isso Se dobre nessa noite Você pode vir aqui Eu quero orar por você aqui na frente Você que tem passado momentos de muita solidão Você se sente sozinha E algumas pessoas realmente Não é só sentimento Você está sozinha Isso Muitas pessoas Meu Deus Você está passando uma luta sozinha Isso Vem Você achou que você estava esquecida Mas Deus não esqueceu de você Isso Deus não esqueceu de você Isso Deus está te trazendo aqui pra isso Ele está te dobrando nessa noite Tem mulheres que estão aqui Que pra você está sendo muito difícil Você admitir isso Muito difícil A sensação de estar sozinha Abandonada Deixada Parece que pegaram algo melhor E te largaram Essa sensação terrível De ser descartada O Senhor está falando assim Eu posso te transformar Em uma conectora Nesse tempo Eu posso usar Aquilo que você está vivendo A sua dobra nessa noite Pra você ser uma mulher Que vai conectar Pessoas rígidas Difíceis Aí você pensa assim E quando aparece gente É só gente com problema É isso mesmo Porque você é uma conectora Que vai conectar Eu queria que você Que é a igreja Que está aí Olha pra essas mulheres Que estão aqui na frente Elas se sentem sozinhas Talvez ela é lá Da sua igreja Ela estava dentro do ônibus E você não sabia Talvez ela congrega Aqui conosco E eu não sabia Mas agora eu e você Já sabemos E nós como igreja Sabemos que foi pago Um alto preço Pra que a gente fosse irmãs Eu sei que foi pago Um alto preço Pra quê? Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Em quem ele pensava Ele pensava em ti Ele pensava em mim Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos O seu sangue No rango O bom combate Do Senhor Lado a lado Trabalhando Sua igreja Justificando E rompendo as barreiras pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos a ti Que pagaremos o preço De sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem Que nos sentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos cantar E na força do Espírito Santo Nós proclamamos a ti Que pagaremos o preço De sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem Que nos sentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos cantar Unidos iremos cantar Unidos iremos cantar Você que está aqui A primeira coisa que você vai fazer É se conectar com Deus outra vez Jesus disse Eu jamais deixarei você órfão Eu jamais deixarei você sozinha Se conecte com Deus Isso, agora Isso, isso Diga assim Deus Eu quero me ligar a ti outra vez O nosso relacionamento O nosso relacionamento está tão frio Eu já não me sinto ovelha do teu pasto Eu já não me alimento mais do teu pasto Sabrina Você não está sozinha Você está adaptando a vida da Nath Mas você não está sozinha A Nath pode na terra estar numa cadeira de rodas Mas no céu a Nath vai correr muito E muito, e muito, e muito, e muito Você é uma mulher adaptadora E Deus já está te confiando Uma régua de adaptações Tantas mulheres Tu tem abençoado com o teu testemunho Eu sei que é solitário e difícil O abandono dói lá no mais profundo Mas hoje vem cura sobre você Deus está falando assim Filha Teu nome está escrito na palma das minhas mãos Todos os dias eu olho para as tuas lágrimas Para a tua falta de sono Ele é contigo E ó Da noite para o dia Ele vai fazer Da noite para o dia Ele vai mudar a estação O Senhor pede para ti Seja fiel No que eu entreguei nas tuas mãos Nada vai te faltar Que a tua casa se enche de Pessoas conectadas com Deus Que te ajudem a carregar esse tempo Eu quero orar para as pessoas Que se sentem sozinhas aqui Eu quero dizer para você uma coisa Não tente Fazer das pessoas Aquilo que vai tapar os buracos emocionais Da sua vida O Senhor está te dando uma chance Agora Deixa eu curar você Agora Deixa eu vir sobre você E eu mesmo Vou te conectar As pessoas certas Eu vou estabelecer Novas mesas Para você Agora chegou a hora De você adorar a Deus Eu gostaria muito De pedir para que pessoas Viessem abraçar Mas a gente não pode ainda Nós vamos ser libertos disso Mas quem sabe Esse não seja o tempo De abraçar Talvez esse tempo De a gente se conectar Com o Senhor Essa tem sido A nossa canção Aos teus pés É onde eu quero estar Nesse lugar Não tem solidão Esse lugar preenche O Senhor está te enchendo Com a glória dEle agora Todo vazio Do abandono Da dor Sendo trocado Pela glória de Deus Você pode ser sincera E dizer isso Para Jesus bem alto Jesus não Deves nada Agora bem alto O que é que você quer? Só quero Confessa Lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar de coração Leva-me ao meu amor Abro meu coração A ti A ti Maldito Vou viver Só pra mim mesmo Maldito Não vê Que és bem suspeito Levará O meu amor Abro O meu coração A ti Eu não vim atrás de Deus Eu não vim Jesus não deve Estar na paz Mais o que Tu podes Fazer Só quero agir Só quero agir E nada mais E nada mais Nada além de ti Só quero agir Só quero agir E nada mais E nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero agir E nada mais E nada mais E nada mais E nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero agir E nada mais E nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Deus O que é O que é Uma Você vai lidar Com pessoas Difíceis Mas o amor De Jesus Através da sua vida Vai curar Essas pessoas E nada mais Jesus foi o nosso Adaptador Ele foi o nosso Adaptador Nós éramos Difíceis Inimigos de Deus E Ele nos uniu E nada mais 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 Nada além de ti Só quero agir E nada mais E nada mais E nada mais Nada mais Nada mais Nada mais E nada mais E nada mais Esse ambiente aqui Tá fértil Muito fértil Profeticamente Muito fértil Se você tem uma palavra De Deus Sobre a vida de alguém Comece a ministrar E a liberar Nessa noite Seja livre Seja livre Nessa noite Seja livre Seja livre Para ser uma Conectora Nesse lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah Senhor Começa a liberar Tua unção Nesse lugar A Sara A Sara Guerra Tá aqui A Sara Tá aqui Sara Eu tava te olhando Lá A Sara Tá aqui entregando Uma palavra Sara Filhos são portais E tu já começou A entender Que é desconfortável O Senhor E quando eu te olhava Era como se Deus Falasse assim pra mim Eu vou mudar ela Totalmente Eu vou transformar Eu vou mudar valores Eu vou estabelecer Eu vou estabelecer princípios Eu vou tirar algumas coisas De cena Desconectar ela De coisas E conectar ela Em outras Essa criança Traz muita sabedoria Sobre a tua vida É um novo tempo De amadurecimento Mas mais do que isso Eu lembro que a primeira vez Que eu fui cheia Do Espírito Santo Eu tava grávida Da vitória As minhas duas filhas Foram a esse lugar Eu oro agora Pra que o Espírito Santo Venha de uma forma nova Sobre ti E uma forma forte Sobre a tua vida Tudo que estava adormecido Aí Começa a vir à luz Agora Em nome de Jesus Senhor Eu encharco a vida Agora da Sara E quero aproveitar E orar pelas mulheres grávidas Que estão aqui Aquelas que estão assistindo Filho é portal Talvez você está com medo E o Senhor Tá falando assim pra você Eu estou estabelecendo Um novo tempo Através dessa criança Na sua vida Seja cheia do Espírito Seja cheia da maturidade Que vem do alto Da graça E da glória de Deus Deus está fazendo Coisas novas nesse lugar Eu não posso nem dimensionar O que Ele está fazendo Mas Ele está transicionando Transformando Enchendo você Seja cheia Mais do Espírito Sobre a sua vida Você que tem fome e sede Isso Mais Isso Que o Espírito Santo Te pega e te encha Do poder e da graça Da glória Meu coração te pertence 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 Se o meu coração me pertence Se o meu coração me pertence Nós temos jovens aqui nesse lugar Meninas jovens, solteiras Que vem no imersão, levanta sua mão Ou você não vem, mas você é jovem Levanta sua mão bem alto Deus falou comigo muito forte, eu não ia liberar, eu tenho muito temor Mas a Vivi veio aqui, falou comigo, me encorajou Eu quero dizer que existe uma mesa posta pra você Levanta sua mão Começa a orar agora e dizer Espírito Santo, eu quero do seu alimento Eu tenho fome do seu alimento Eu tenho fome da sua mesa Existe uma mesa posta pra você Deus me falou, eu estou colocando uma mesa diante das jovens Diante das jovens da nossa nação Começa a orar, eu tenho fome Senhor Se você não tem fome, comece a profetizar Me dá mais fome, me dá mais fome e mais sede pela tua presença Espírito Santo, pelas coisas que vem do alto Me dá mais fome pela comida que vem do alto, eu quero me alimentar de ti Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo, jovens dessa nação Começa a alimentar ele com os alimentos que vem da tua mesa Começa a alimentar eles, não mais com os alimentos do mundo Não mais com os alimentos do entretenimento Mas os jovens da nossa nação Vão começar a se alimentar de Deus Vão começar a se alimentar do Espírito Santo Começa a dizer Espírito Santo, eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais de ti Espírito Santo, eu tenho fome de ti Eu tenho sede da tua presença Eu não quero as coisas que o mundo me oferece Eu não quero as coisas que a malada me oferecem Eu não quero meninos Não, eu quero o seu carinho Eu quero o seu toque Eu quero ser livre da carência Meninas jovens, diga sim Eu quero ser livre da carência Eu quero ser apegada a ti Eu quero ser apegada a ti Faz uma aliança comigo Diga sim, faz uma aliança comigo aqui nessa noite, Espírito Santo Faz uma aliança aqui comigo, meu noivo Eu vejo Eu vejo Deus fazendo uma aliança com as jovens da nossa nação E Ele não quer dividir você com mais nada Ele está colocando uma aliança no seu dedo hoje Você é dEle Escuta o que eu estou dizendo Você é dEle Ele não vai mais te dividir com entretenimento Ele não vai mais te dividir com as mesas que o inimigo tem colocado à sua frente Tem oferecido a você Mesas atraentes aos olhos Mas que levam para um caminho de morte Ele tem um caminho de vida Ele tem um caminho de vida Ele tem um caminho de vida Saia daqui com uma aliança com o seu noivo hoje Em nome de Jesus Saia daqui com uma aliança com o seu noivo Deus está levantando jovens Carol Vitória Aline Leandra Meninas, Deus está levantando vocês Deus está levantando meninas como referências na nossa geração Referências de pureza Referências de santidade Meninas que fizeram uma aliança com o noivo Elas não tem mais necessidade de coisa alguma Das coisas do mundo Elas são satisfeitas nele Há tanta beleza Imagine só olhar a tua face Imagine só olhar a tua face Se apenas um vislumbre de tua costa Há tanta Há tanta beleza Imagine só olhar a tua face Imagine Queria que você levantasse as suas mãos lá pra sua casa Você vai abençoar a sua família agora Isso Mas você diz assim Mas eu moro sozinha Você vai abençoar o seu lar A Bíblia diz que Ele faz o solitário viver em família O Senhor tem uma família pra você Isso Começa a orar pela sua casa Começa a revestir a sua casa Ore pelas portas Pelos umbrais da sua casa Pelas janelas Comece a orar Pelo quarto dos teus filhos Comece a cobrir a sua casa Isso Pelo poder do nome de Jesus Comece a orar Você tem autoridade mulher O Senhor te concedeu autoridade Pra ser uma grande edificadora na sua família Isso Em nome de Jesus Comece a ministrar Pai Sobre todas as famílias aqui Representadas Aquelas que ainda serão Senhor As mulheres que estão agora dentro dos seus lares Nos seus trabalhos A tua unção A tua presença Começa a invadir as famílias Senhor levanta mães Como conectoras de pais e filhos dentro de casa Senhor começa a levantar mães Que promovem a paz Mães adaptadoras Mães que são cheias da tua glória E da tua presença As pacificadoras As pacificadoras Serão chamadas de filhas de Deus Elas são parecidas com o seu Pai Por isso elas pacificam Por isso elas constroem E elas edificam Enche Enche da tua glória Pai Nos liga a ti E não queremos mais nos desligar Nós não viemos aqui carregar as baterias Para uma semana distante de ti Mas nós nos ligamos a ti Nós queremos assim como Enoque Caminhar contigo Assim como Noé Mesmo nos dias maus Mesmo nos dias maus Andar e ser tua amiga A Bíblia diz Eu já não chamo vocês Mas de servos Eu quero chamá-los de amigos Minhas amigas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu queria que você também orasse Pela família do Marcelo Que sempre tocou teclado aqui com a gente Ele está lá em cima hoje no áudio Acho que a Tainá está aqui Está em casa Está em casa E o Marcelo perdeu a esposa E ele tinha decidido não tocar Para dar mais atenção à casa E foi muito pontual de Deus O Senhor recolheu a Eliane Para nós todos foi muito difícil Mas nós sabemos que nós não construímos As pessoas para a terra Mas para a eternidade Nós não estamos aqui para essa terra Nós estamos para a eternidade Mas eu gostaria muito Que nas tuas orações Durante o teu dia Nos momentos que você Você orasse Pelo Marcelo Pela Tainá E pelo Leona Que Deus possa Invadir aquela casa Com graça Que Deus possa vir Com o consolo do alto Só o Espírito Santo Consegue transformar o luto O luto A dor E ainda Benção E nós pedimos Que eles sejam Alcançados Pelo consolo do alto Pela graça do Senhor Não só eles Mas todas as famílias Eu também quero orar Também Pela família Da Marília Mendonça Pela mãe Pelo filhinho de um ano Pela moça Que partiu tão cedo Que a graça de Deus Começa a envolver Também todos os participantes Daquele voo As vítimas Nós clamamos Espírito Santo Começa a envolver Tantas famílias Inutadas Nesse tempo Pai Como nós temos Descoberto Que é como um sopro Senhor nos ensina A amar mais Nos ensina Senhor A brigar menos Nos ensina Senhor A deixar algumas coisas Pra lá E viver a Tua vontade Junto àqueles Que nós amamos Nós pedimos Que o Senhor Console as famílias Inutadas Pelo poder do nome No nome de Jesus Um dia perguntaram Pra Madre Tereza O que É capaz Que a gente pode fazer Pra mudar o mundo Pra transformar o mundo Ela na simplicidade dela Disser assim Volte pra sua casa E ame a sua família Isso pode transformar Que você possa hoje Voltar pra sua casa Talvez a sua casa É uma casa simples Com azulejos quebrados Tanta coisa pra arrumar Mas o que tem de mais precioso Não é a estrutura É quem habita dentro dela Mas você saiu magoada Com seu marido Entristecida Coração endurecido Com seus filhos Quando você chegar em casa hoje Dê um abraço apertado No seu marido Um beijo demorado Ore com ele ali mesmo Abraçada Jesus obrigado Pelo meu marido Mas você diz assim Eu quero matar ele Não Você vai agradecer A Deus por ele Comece a profetizar Abraça os seus filhos Gente passa rápido Eles vão crescer Daqui a pouco Eles não estão mais Dentro de casa Eles vão construir As suas casas Passa muito rápido Abraça eles Curte os teus filhos Abençoe eles Nessa noite Que Deus te dê um final de semana Regado Conectado com Deus Cheio da presença de Deus Eu te abençoo pra isso No poder do nome de Jesus Daqui 15 dias De novo Reunião de mulheres Que Deus te abençoe Em nome de Jesus As mulheres estão assistindo Aproveite ó Se conecte Faça conexões Converse com pessoas Se você nunca conversou Amém